Catástrofes naturais, acidentes, doenças, morte, essas coisas fazem parte da vida, mas causam muito sofrimento. O que importa é lembrarmos que Deus está no controle sempre. Este livro tem diversas mensagens escritas por mim que vão ajudar você a jamais esquecer que Deus está no controle de tudo, mesmo que neste momento as suas circunstâncias sugiram o contrário. Encontre o livro Deus está no controle em uma livraria perto de você. Música 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 Música